Já se passaram três dias desde que a cidade de Nova York foi abalada pela queda daquela jovem inocente de um edifício. Depois de muita polêmica, o Homem-Aranha é agora abominável. Ninguém mais o viu desde então. Ele se foi para sempre? Ele atendeu aos pedidos de todos para que deixasse a cidade? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa. O povo de Nova York realmente sente que está melhor sem ele. Eles estão certos, é claro. Pena que ninguém disse que ser um herói era um jogo impossível de se ganhar. E que as pessoas próximas seriam as que sofreriam mais. Alguns vão continuar com ódio de mim. E outros vão tentar me entender. Não quero mais causar nenhuma dor. Eu não posso mais viver com isso. Então, é hora de dizer... Adeus, Homem-Aranha. Eu não posso mais viver com isso. Adeus, Homem-Aranha. Adeus, Homem-Aranha. Adeus, Homem-Aranha. Adeus, Homem-Aranha.